Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. Começando mais um Plantão Policial pela TV Direta, obrigado a você pela audiência, pela companhia. Você que está acompanhando o Jornal da Direta, ligadinho todas as semanas, aqui pelo Plantão Policial. A partir de agora, os destaques do programa de hoje. Operação Prende Pai, suspeito de adulteração de veículo e filho por trapo de drogas em São José do Rio Pardo. O Cabo Mike da Polícia Militar é homenageado como policial destaque de todo o 24º Batalhão. Nesta semana ele recebeu mais uma premiação. O policial do mês de todo o CPI 9 da Polícia Militar, chegando aos grandes policiais do Estado. Tráfico na praça. Jovem de 17 anos é preso pela PM com cocaína e maconha na Praça da Matriz. E ainda, Polícia Militar detém homens suspeitos de traficar drogas na Vila Santa Rosa. Esses e outros destaques vocês conferem após um rápido intervalo. Já nós estamos de volta. Perpétuo socorro, um álbum peça. Este mês é mês de promoção de Parabrisa Linha Leve das melhores marcas. Parabrisa para seu carro com os melhores preços e pronta entrega. Tudo já instalado. Com geração 2, 3 e 4 por 400 reais em até 3 vezes no cartão. Fiat Uno Mille por 320 reais em até 3 vezes no cartão. Venha tomar um cafezinho conosco e conhecer a nossa loja. Ou mande um WhatsApp no número 19 9 7128 1580. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiúva, 190, telefone 19, 3656 2027 ou WhatsApp 19 9 767 8843. E agora sim, voltando do intervalo, começando o programa de hoje, falando de uma operação feita pela Polícia Civil. A operação conseguiu prender o pai e o filho. O pai que é acusado de falsificar alguns equipamentos de veículos, adulteração de veículo e o filho por tráfico de drogas. Os dois foram presos juntos, pai e filhos, em São José do Rio Pardo, para onde a gente vai agora com essa notícia. O setor de investigações da Polícia Civil conseguiu prender pai e filho nesta sexta-feira, durante a Operação Tolerância Zero. O pai é suspeito de adulteração de veículo e o filho, tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram há cerca de um mês para identificar pontos de esconderejo de drogas e ações criminosas, principalmente no Distrito Industrial, lá de Rio Pardo. Os policiais investigaram um pátio de veículos e constataram a presença de um carro com o chassi adulterado. Esse chassi estava adulterado, o proprietário na garagem foi preso e vai responder por crime de adulteração de sinal identificador do veículo. Em seguida, os policiais foram até a casa do suspeito e encontraram mais de R$ 4.500,00 em dinheiro. Aproximadamente também 700 pinos cheios de cocaína, mais de mil pinos vazios, um quilo de maconha em barra e 400 gramas de droga que já estava embalada. O filho foi preso aí por tráfico de drogas, irá responder por tráfico e o pai por adulteração de veículos. Esta operação é feita pela Polícia Civil, que aconteceu em São José do Rio Pardo e teve o apoio de policiais de toda a região. E vamos falar agora de uma premiação que aconteceu no 24º Batalhão. O 24º Batalhão é a sede da Polícia Militar aqui da cidade de Mococa. Depois de Mococa, Mococa responde a São João da Boa Vista, que é o 24º Batalhão. E o Cabo Maic, da equipe Delta aqui de Mococa, recebeu uma premiação como policial do mês pelos trabalhos realizados aqui na cidade de Mococa. E ele foi na última semana, na última quinta-feira, dia 22 de agosto, ele foi até a solenidade, até o Batalhão da Polícia Militar, em São João, receber a premiação da valorização profissional relativa ao mês de julho de 2019, que ocorreu lá na unidade da PM. O policial Mocoquense, componente da equipe Delta, recebeu esta homenagem da Polícia Militar como policial destaque operacional da unidade. O Cabo Maic Anderson Abelard Cherubini, da Terceira Cia, aqui o plantão policial, deixa os seus parabéns ao policial, que é exemplo realmente de dedicação e de esforço no combate à criminalidade e na defesa da população de bem, sempre cuidando da nossa sociedade. Parabéns ao Cabo Maic, que recebeu nesta terça-feira, premiação também lá em Piracicaba, o CPI 9. Depois de São João, Mococa responde a São João, São João responde ao CPI 9, que é Piracicaba, e ele também foi homenageado lá em Piracicaba como policial do mês, entre os melhores policiais aí de todo o estado de São Paulo. Parabéns ao Cabo Maic por mais aí esta conquista, como eu já disse aqui, exemplo aí de conduta de profissionalismo na Polícia Militar. Parabéns! Falar agora de tráfico de drogas na Praça, Praça da Matriz, a Polícia Militar está fazendo um trabalho de combate ao tráfico de drogas, porque muitos jovens estão aos finais de semana, sexto e sábado a praça virou ali ponto de tráfico, realmente. Está feio, está vergonhoso a situação que se encontra naquela Praça da Matriz. As famílias não vão mais, não frequentam mais a praça, porque foi dominada por jovens que estão utilizando drogas e bebida alcoólica. No final de semana aconteceu um evento super bacana, no Departamento de Cultura, lá na praça. Infelizmente, essas pessoas estavam lá, acabando com o local, realmente eu estive presente e presenciei o tráfico de drogas na cara dura. Já pedi providências ao comando da Polícia Militar, que na mesma hora, na sexta-feira, eles fizeram uma operação lá na praça e conseguiram deter o indivíduo acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. Na madrugada de sábado, de sexta para sábado, este jovem foi detido ali próximo à Praça Marechal Deodoro, quase próximo ao teatro, tem uma escola de inglês, foi ali. O local já era alvo de diversas denúncias de tráfico de drogas. Aos finais de semana, a população que mora ali na Redondeza reclamando bastante do tráfico de drogas e realmente estava uma vergonha, a polícia vai continuar agora todas as semanas realizando blitz para acabar espantando esses criminosos e colocar atrás das grades quem for flagrado consumindo e traficando drogas na praça, que deveria ser um ponto de família, da família se reunir e está sendo tomada pelos criminosos a Praça da Matriz. De acordo com a polícia, a equipe do Cabo Soares e o Cabo Paganotti e diversas viaturas, elas fizeram um seco ali no local, conseguiram abordar todos os jovens que estavam ali e com um deles a polícia conseguiu encontrar aí no bolso da blusa dele oito porções de cocaína, sete de maconha e dinheiro. Ele, o jovem aí de 17 anos, foi apreendido em flagrante e levado à delegacia para a elaboração do boletim de ocorrência. Após ser ouvido, o menor foi apreendido e ficou detido aí à disposição da justiça. Excelente trabalho da polícia militar, porque a praça é lugar de família, do bem, pessoas do bem, está sendo frequentada aí por jovens com má intenção, porque virou ali, realmente está largada a praça e já entrei em contato também com o conselho tutelar. Iremos fazer ações em conjunto, polícia militar, conselho tutelar, a guarda civil municipal também, que irá agora tomar conta da praça e aos finais de semana estará presente, sexta e sábado, porque realmente está uma vergonha aquela praça, a população reclama com direito, porque ali é um lugar de se frequentar, que as famílias deveriam frequentar, mas está sendo frequentada por jovens com más intenções, utilizando aí de drogas e também de bebida alcoólica. Então, fico alerta aí que a partir das próximas semanas, como foi nessa semana, a operação da polícia militar no local foi cercado todo ali o local e a polícia militar vai continuar realizando essas operações com o apoio da guarda civil municipal e também com o apoio de outras entidades. E ainda falando em tráfico de drogas, mais uma apreensão feita no bairro da Vila Santa Rosa, a polícia militar que conseguiu prender mais um indivíduo acusado de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro da Vila Santa Rosa, no cruzamento das ruas Santa Catarina com a Bahia. Este jovem foi detido pela equipe da ROCAM, as motocicletas da PM, que foram até o local após uma denúncia e conseguiram prender o criminoso. Aí a equipe do cabo militão, do cabo Zocal, eles receberam essa denúncia, informando que este jovem estaria realizando o tráfico de drogas lá no cruzamento das ruas. Com o apoio da equipe de força tática, foi realizada a abordagem ao suspeito e após busca pessoal, foi encontrado no bolso da blusa dele 21 porções de crack e 58 reais em notas diversas. Em uma pilha de tijolos, foi apreendido 58 pedras de crack que estavam próximas a ele e a polícia, ele acabou confessando após ser questionado, que estaria realizando o tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde ficou detido à disposição da justiça. Bom, e este foi mais um Plantão Policial aqui pela TV Direta. Quero agradecer a você pela audiência, pela companhia, todas as semanas. Lembrando que notícias atualizadas de tudo o que acontece em Mococa, vocês conferem no site do jornalmeiodia.com.br. É só você entrar, acompanhar tudo o que está acontecendo em Mococa e também em toda a nossa região, jornalmeiodia.com.br. Lembrando que na próxima semana nós estamos de volta com mais uma edição do Plantão Policial. E reforço aqui que a Polícia Militar estará realizando patrulhamento todos os finais de semana na Praça da Matriz para acabar com aquela anarquia lá. Porque realmente está uma anarquia aquela Praça da Matriz. A população merece respeito, merece ser frequentada por famílias a Praça da Matriz. E aos finais de semana muitos usuários de drogas estão frequentando a Praça e isso vai acabar, tenho total certeza, confiança na Polícia Militar, na Guarda Civil com o apoio de outras entidades como o Conselho Tutelar e também o Poder Judiciário. E nós voltamos na próxima semana com o melhor da informação policial para você. Este mês é mês de promoção de Parabrisa Linha Leve das melhores marcas. Parabrisa para seu carro com os melhores preços e pronta entrega. Tudo já instalado com geração dois, três e quatro por quatrocentos reais em até três vezes no cartão. Fiat Uno Mille por trezentos e vinte reais em até três vezes no cartão. Venha tomar um cafezinho conosco e conhecer a nossa loja. Ou mande um WhatsApp no número dezenove nove sete um dois oito quinze oitenta. Perpétuo socorro, alto peça. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiova, cento e noventa, telefone dezenove, três meia cinco meia vinte e vinte e sete ou WhatsApp dezenove nove nove sete meia sete oitenta e oito quarenta e três.